Tanto vacina quanto soro são estratégias que melhoram a nossa defesa imunológica. Mas vacina e soro são usados em diferentes situações. A vacinação é uma imunização artificial que a gente usa mais comumente. E ela é usada para prevenir doenças. Quando nós tomamos uma vacina, a gente está introduzindo no nosso corpo agentes infecciosos incapazes de provocar a doença. Mas eles não podem provocar a doença, porém eles vão estimular o nosso organismo a produzir anticorpos. Esses anticorpos são as armas químicas que vão combater aquele agente infeccioso se ele um dia vier para o nosso corpo. Por isso, a gente diz que a vacinação é uma imunização ativa. Por que ela é ativa? Porque ela obriga o nosso corpo a produzir anticorpos. E o soro? Ao contrário da vacinação, que é uma arma de prevenção, a soroterapia é um tratamento. Então, a gente só vai usar o soro depois que a doença já se instalou. Ou então, após a contaminação com um agente tóxico específico, como venenos ou toxinas. Os soros já contêm os anticorpos necessários para combater uma determinada doença. Por isso, a gente diz que é uma imunização passiva. O nosso corpo já recebe pronto. O que esses dois processos têm em comum? Tanto as vacinas como os soros são fabricados a partir de organismos vivos. Por isso, eles são chamados de imunobiológicos. Então, repete comigo. O soro é curativo. A vacina é preventiva. E por que a vacina funciona? Porque algumas das nossas células de defesa têm memória. Ou seja, quando você entra em contato com um agente infeccioso, os seus glóbulos brancos produzem anticorpos. Então, quando você é vacinado, o seu corpo passa a produzir anticorpos antes de ter contato com o agente infeccioso. Se um dia o seu corpo for invadido por aquele agente infeccioso usado na vacina que você tomou, as suas células de defesa já terão as armas químicas específicas para agir. E como é que a gente chama essas armas químicas? Anticor. Então, desse modo, você não vai adquirir a doença. Ou, se você adquirir, provavelmente ela vai ser branda. Claro que os micro-organismos usados nas vacinas precisam estar mortos ou inativos. Caso contrário, eles causariam doenças ao invés de prevenir. O Brasil já promoveu várias campanhas de vacinação. Você se lembra do Zé Gotinha? Ele é um personagem que representa a vacinação oral contra o vírus da poliomielite no Brasil. A polio era uma doença que matou muita gente ou deixou muitas pessoas paraplégicas. E depois das campanhas de vacinação, essa doença foi erradicada. Mesmo assim, tem algumas pessoas que não entendem a importância de vacinar. E por isso, elas não comparecem aos postos na época das campanhas. Não é à toa que algumas doenças que já tinham sido erradicadas, como, por exemplo, o sarampo, está voltando com tudo. O sarampo pode matar. Mas, além disso, ele abre uma porta para várias outras doenças. Por isso, a vacinação, ela não é uma coisa individual. Ela é um pacto social. Quer ver só? Dá uma olhadinha na sua caderneta de vacina. Provavelmente, você vai ver lá várias vacinas. Deve ter lá uma vacina chamada BCG. A BCG é feita com bacilos vivos. E ela foi injetada logo que você nasceu. Provavelmente, você deve ter uma marquinha aí no seu braço. Foi ela que deixou essa marquinha aí. Infelizmente, tem várias doenças que não têm cura e nem vacina. Mas, aquelas que têm, a gente precisa se apropriar do conhecimento que foi adquirido para produzir todas essas vacinas. E aquelas doenças que não têm vacinas, a gente precisa se prevenir. Estudar nos ajuda a conhecer os mecanismos de contágio de uma doença. Porque, se você conhece como é que você pega uma doença, você vai se prevenir. Olha, gente. Atenção. Não confunda o soro imunológico com aquele soro que a gente toma lá no hospital para se hidratar. Aquele soro que a gente toma no hospital é simplesmente para facilitar a nossa hidratação. O soro que eu estou falando são aqueles usados para cura. Por exemplo, o soro antiofítico. Ele é usado para cortar efeitos tóxicos de animais como cobras e aranhas. Há também o soro que trata doenças como difiteria, tétano, botulismo, raiva. E também tem um tipo de soro que diminui o risco de rejeição quando alguém recebe um órgão novo. Então, são soros usados durante, antes ou após um transplante. São chamados de antitimocitários. Isso é só curiosidade, tá? O que você precisa saber, né, nesse momento? Saber a diferença entre soro e vacina. Então, vamos imaginar uma situação. Uma pessoa foi picada por uma cobra. O que o médico vai usar? A vacina ou o soro? Ora, se ele usasse a vacina, o corpo ia precisar de um tempo para produzir anticorpos contra o veneno daquela cobra. Mas será que daria tempo? Acho que não. É preciso uma ação rápida. Por isso, o soro antiofítico é o tratamento eficaz. A vítima, então, vai ser levada para um serviço de saúde, onde ela vai receber o soro. E como esse soro é produzido? Geralmente, os cientistas contam com a preciosa ajuda de cavalos. O cientista retira o veneno do animal, injeta esse veneno no cavalo e o organismo do cavalo é que vai produzir os anticorpos para aquele veneno. Parte líquida desse sangue, que é o plasma, é usado, com rigoroso controle de qualidade, vai ser usado para produzir os soros. Agora, você já sabe a diferença de soro e vacina. Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.